Bom dia, eu sou a Adriane, da Coordenação de Pesquisa Clínica em Medicamentos e Produtos Biológicos. E eu preparei esse treinamento para vocês por uma demanda que me trouxeram de dúvidas que as áreas de vocês têm em relação à importação de insumos clínicos, dúvidas que as empresas trazem de alterações de FAEX, algumas demandas que já chegaram para a gente, alguns seis e meios. Então, eu montei aqui mais ou menos algumas impressões que eu tenho que eu acho que podem ajudar as áreas de vocês. Então, coloquei aqui como alguns objetivos a apresentação geral aqui de alguns requisitos da RDC 9 de 2015, documentação do DDCM e DEEC, que vai auxiliar aqui no próximo tópico, que é a apresentação desses dois documentos que vocês utilizam, que é o comunicado especial, CE, e o documento para importação, o DI, os requisitos para importação de produtos sobre investigação, e no final, FAEC, alterações de FAEC, atualizações de CE e DI e o impacto disso na lista de produtos para importação, que são as dúvidas que vocês têm na GGPAF. Então, aqui só para contextualizar onde nós estamos, a COPEC é essa área que está aqui, nesse vermelhinho, que agora com a reestruturação que foi feita na DG2 no ano passado, a COPEC saiu da GGmed e hoje ela é uma área que está vinculada diretamente à segunda diretoria, ela não está mais dentro da GGmed. Só para começar aqui, para esclarecer, a RDC 9, ela tem algumas peculiaridades, ela estabelece, ela dispõe sobre o regulamento para a realização de ensaios clínicos com medicamentos no país, mas ela traz que esse regulamento, ele é para ensaios clínicos com medicamentos e produtos biológicos que terão toda ou parte de seu desenvolvimento clínico no país, para fins de registro ou para alterações pós-registro. Então, a gente tem algumas situações aqui, né? Ela dispõe sobre esses ensaios para fins de registro, tem situações em que existem estudos sem finalidade para registro, que a gente considera que são pesquisas científicas ou acadêmicas, que não entram no rol da RDC 9, e tem situações, os estudos observacionais, estudos fase 4, que eles não entram como estudo clínico, né? Para fins de registro, e eles entram como notificação, caso a empresa tenha interesse de importar o produto sob investigação. Então, aqui tem alguns casos que vocês pegam também, de empresas que querem fazer estudos observacionais ou fase 4, e elas têm interesse em importar medicamentos ou outros produtos, né? Sob investigação, mas aquilo ali não é com finalidade de registro, mas vai ter importação. Então, aquilo ali vai gerar também um documento na COPEC, e isso vai passar por vocês ali na PAF. Então, tem várias situações. Aqui, só de forma geral, né? Aqui a documentação que a gente pede no DDCM, só para ilustrar, mas aqui não vai ter tanta importância para vocês. E aí o DDCM, ele é um conjunto de... Ele é um dossiê de desenvolvimento, né? Do clínico, do medicamento. Aí tem vários documentos que são avaliados, e dentre esses documentos, temos aqui o DEC, que é o dossiê específico do ensaio clínico, e dentro do DEC, nós temos o protocolo do estudo clínico, e aqui tem o FAEC, que é um documento que vocês lidam com ele. Esse FAEC, ele é um formulário que ele traz várias informações de descrição do ensaio clínico. Então, ele traz a descrição dos centros de pesquisa, descrição dos produtos para importação, descrição dos detalhes do ensaio clínico, descrição dos detalhes da formulação do medicamento. Então, ele é um formulário que vai sendo atualizado à medida que a empresa atualiza a lista de centros de estudo, à medida que ela atualiza a lista de produtos sobre importação. Então, sempre que ele vai sendo atualizado, a COPEC recebe o que ela chama de atualização do FAEC. Então, assim, para um estudo clínico, a gente já, assim, recebeu várias atualizações, cinco, dez atualizações de FAEC para um único estudo. Então, cada vez que a empresa faz uma atualização de FAEC, ela vai atualizar aquele documento final que vocês recebem lá na PAF, né? Que é o CE ou o DI. Então, esse aqui é um dos documentos com os quais vocês lidam. E aí, aqui, só para fazer aqui uma das primeiras diferenciações, né? A RDC-9, ela traz duas diferenças em relação aos prazos e em relação aos tipos de documentos que são gerados quando o ensaio clínico, ele é autorizado ou liberado. Então, nós temos dois tipos de prazos, né? A Anvisa, ela vai avaliar o DDC-9 em até 90 dias corridos. E caso não exista manifestação da Anvisa, esse desenvolvimento, ele pode ser iniciado no país após as aprovações éticas que são feitas fora da Anvisa, né? Isso é feito pelo sistema CEP-Conep. De forma independente, então, a empresa, ela peticiona o pedido de aprovação ética de forma paralela ao pedido de aprovação na Anvisa e as exceções que são baseadas em risco. No caso de desenvolvimento clínico nacional, desenvolvimento clínico de produtos biológicos, o que inclui as vacinas, desenvolvimentos clínicos de fase 1 ou fase 2. E nesse caso das exceções, nós temos um prazo um pouco maior. Já não é mais em até 90 dias corridos, é em até 180 dias corridos. E nesse segundo caso, a empresa, ela precisa aguardar a manifestação da Anvisa para iniciar o estudo. Então, esse estudo, ele só pode ser iniciado quando a empresa recebe a aprovação da Anvisa. Diferente aqui do primeiro caso. Aqui no primeiro caso, o estudo, ele pode ser iniciado caso não haja manifestação da Anvisa. Então, no 91º dia, a empresa já tem a autorização para iniciar esse estudo. E aqui que entra a diferenciação dos documentos. Nesse primeiro caso, é o que a gente chama de liberação por decurso do prazo, decurso de prazo. E aí é gerado o documento para importação, que é o DI. E no segundo caso, quando a Anvisa faz a aprovação, que é esse caso da avaliação em até 180 dias, é gerado o comunicado especial, que é o CE. Então, nós temos esses dois tipos de documentos para essas duas situações diferentes na área. Então, esses documentos, eles têm essas diferenças. O CE, ele é um documento que tem um caráter autorizador, enquanto que o documento para importação, ele tem esse caráter de liberação por decurso de prazo, nos casos de não manifestação sobre a avaliação do DDCN. E temos ainda um terceiro caso, que é um pouco mais raro, mas também tem, que é o comunicado especial específico, o CE. Que ele é gerado, por exemplo, nos casos daquelas notificações de ensaios clínicos fase 4 ou ensaios observacionais. Então, é gerado o CE. Mas, geralmente, o que a gente lida bastante é com o CE e com o documento para importação. Eu acho que aqui a gente pode parar, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta. Oi, Adriane. Não tem nenhuma pergunta no momento. Tá. Daí, eu coloquei aqui... Só um momento, Adriane. O Gustavo acabou de levantar a mão para fazer alguma pergunta. Bom dia, Adriane. Tudo bom? Bom dia. Tudo bem? Bom. Você mencionou que esse primeiro... Você pode voltar um slide? Desculpa. Posso. Tem um caráter autorizador, mas os outros também. Não pode ser importado se não tiver aquele documento listando os produtos lá. Isso. É que, assim, a gente considera que a Anvisa emite o documento, só que ele não tem, assim, esse caráter de autorização. É até o que eu vou mostrar aqui nos próximos. Vou até adiantar. Esse outro aqui, que é o documento para importação, a gente faz até um documento que ele não fala que a Anvisa está autorizando. Autorizando. A gente coloca, assim, considerando a expiração de prazo estabelecido na norma, a empresa pode iniciar o desenvolvimento clínico. Esse é o documento para importação, né? Enquanto que o CE, a gente já coloca, assim, no documento, que o DDCM foi analisado e aprovado por essa coordenação. Então, assim, na própria norma, a gente já define isso, que o CE é um documento que ele tem um caráter autorizador. Então, a COPEC pega essa petição, avalia, o especialista analisa aquela petição do DDCM, emite um parecer e aprova. Enquanto que, no caso do documento para importação, aquele parecer, ele tem... Ele é feito de uma forma simplificada, só para fazer essa aprovação por uma liberação por decurso de prazo. Não é feita uma análise completa com aprovação. Mas, em ambos os casos, vai ter um outro documento onde lista todo o material que vai ser importado. Isso. A lista de materiais é a mesma. Então, aqui, a lista de materiais para o CE, né? É isso aqui. E a lista de materiais para o documento para importação é a mesma. Isso não muda. É exatamente o mesmo. O que muda é só, assim, o caráter do documento, né? Então, eles têm, assim, essas diferenças. No caso da petição do documento para importação, não teve essa avaliação com a análise completa e a aprovação da Anvisa. Enquanto que, no caso do CE, tem. Tanto que o texto aqui, inicial, você vê que é diferente, né? A gente até colocou diferente no sistema, no SCPC. Mas, na prática, o que vocês pegam, né? É idêntico. Aqui, a lista de produtos para importação é a mesma. Esse texto aqui é o título do ensaio, número do processo, protocolo. E produtos a serem importados é a mesma coisa. Isso não muda. É só para explicar para vocês por que são esses dois nomes, né? Por que tem essa diferenciação. É só, assim, em termos práticos da escolha que foi feita lá na época da criação da RDC 9. Isso aqui tudo, assim, foi feito por uma questão de dificuldade de gerenciamento de fila, né? Porque, na verdade, a gente queria que tudo fosse análise completa e tudo gerasse CE. Mas, como o setor é muito pequeno, né? Nós somos, hoje, acho que são 16 especialistas contando com o chefe. Então, não conseguimos, assim, fazer toda essa análise das petições primárias, mas todas as petições secundárias e dar essa resposta em até 90 dias, né? E a pesquisa clínica é uma área que é muito dinâmica. Se você não um não dá essa resposta de forma rápida, a empresa, ela tira o estudo do Brasil e leva para outro país. Porque esses estudos, eles são competitivos. Se você não um inclui o Brasil, eles colocam na Argentina, no México, em algum outro país vizinho e tira o Brasil. Então, o que a gente fez na época foi isso. Colocar essas duas situações. O que foi considerado que não era risco, é que, basicamente, é ensaio fase 3 com medicamento sintético. Esses aqui 90 dias. E o que não foi isso, fase 1, fase 2, biológico, entra aqui como exceção. Aí a ideia foi essa. Mais alguma dúvida? Não. Não, Adriana, aqui ninguém mais tocou a mão de batalha. Pode continuar. Então, é isso. Aí aqui, como eu já estava adiantando, tem essa diferença aqui no texto dos dois documentos, do CE e do documento para importação. Então, no sistema, a gente já montou aqui diferentes esses textos iniciais, mas aqui a lista de produtos para importação é exatamente a mesma. E aqui só um outro detalhe que eu quis colocar aqui para vocês, em relação à delegação de responsabilidades. Nesse caso aqui do CE, a empresa que peticionou, que é a solicitante do DCM, é a AICOM, que é uma ORPC, que é uma empresa que é como se fosse uma terceirizada, que é responsável pela condução do estudo no país. Ela mesma entrou como patrocinadora. Então, aqui a gente não tem uma frase de delegação de responsabilidade de importação e exportação. Então, o patrocinador é a própria ORPC que vai realizar as atividades de importação. Enquanto que aqui no exemplo que eu coloquei de documento para importação, quem fez a submissão foi a Andien, que não é uma ORPC. Então, ela entrou como patrocinadora do estudo, ela solicitou aqui o DCM, e ela também submeteu o DEC. E então, aqui nesse caso, ela pediu para que essa outra empresa, que é a IQVIA, entrasse como a ORPC, com a responsabilidade para importação e exportação desse ensaio clínico. Então, isso é muito comum na pesquisa clínica. Você pode ter casos, assim, em que entra um patrocinador, uma empresa A, e aí você pode ter aqui vários ensaios clínicos, aqui o primeiro ensaio clínico com uma ORPC, um segundo ensaio clínico com outra ORPC. E aí, aqui, eles vão colocando nessas observações de que as atividades de importação, elas são dessas ORPCs específicas. Então, tudo isso a gente já coloca no comunicado especial ou no documento de importação, para que fique claro quem é a empresa responsável pela atividade de importação. E aí, para vocês, na GGPAP, vocês devem receber aquela carta de delegação de responsabilidade para fazer essa avaliação. Antigamente, a gente até avaliava essa carta antes da RDC-9, que a empresa manda lá uma carta com toda a descrição do que ela está delegando para outra empresa. Então, esse é um dos exemplos em que tem essa atividade de delegação. E aqui na RDC-9, tem um capítulo sobre importação em que são descritos esses documentos que devem ser avaliados, né? Após a chegada do produto sobre investigação no território nacional. Então, tem que ser avaliada a cópia do comunicado especial, do CE ou do CEE relacionado ao DDC-9 emitido pela área ou do DI, né? No caso, não está aqui, mas tem ele também. E no caso das importações realizadas por outros que não o detentor do DDC-9, que é esse caso que eu estou explicando, deve ser apresentada a cópia do documento de delegação de responsabilidade de importação. Essa carta, né? De responsabilidades não tem bem um padrão. Cada empresa, ela faz de uma forma. Mas o importante é que tenha essa carta de delegação de responsabilidades. Esse termo de responsabilidade para importação, cópia do conhecimento de carga embarcada e a cópia da fatura comercial. É aqui, né? Adriana, nós temos duas perguntas. Sim. Pode, podem fazer as perguntas. Juliana, a palavra está com você. Bom dia. A minha pergunta é lá naquele documento de importação que você colocou no início. É aqui, onde fala da delegação. Então, a primeira pergunta, só pode importar quem está aqui nessa parte observações, as empresas que vi, Termo Fisher, Cientific Brasil, só essas duas ou aquelas que estão lá na coluna também podem importar? Então, aqui é o seguinte. Aqui, nesse número do processo. Aqui é o seguinte, só para já adiantar, que eu vou mostrar depois no Data Visa. Mas é o seguinte, o DDCM e o DEC, eles são duas petições petições primárias. Isso é um pouco diferente, né? A gente não vê muito isso na Anvisa. Mas são duas petições primárias. Então, a empresa, ela entra primeiro com a petição do DDCM e, assim, uns dois, três dias depois ela entra com a petição primária do DEC. Então, ela entra com a do DDCM e depois entra com a do DEC e vincula a petição do DEC à petição do DDCM. Pode ser que uma outra empresa, que é esse caso que eu falei da URPC, entre com a petição do DEC e vincule a do DDCM. Não necessariamente vai ser a mesma empresa. E aí, tem essas situações em que quem vai fazer a importação não necessariamente é a mesma empresa que solicitou o DDCM, que é exatamente esse caso aqui, né? Quem solicitou foi a empresa Amgen e quem vai fazer a importação são essas duas, né? A IQVIA e a TermoFish. Então, a gente já coloca aqui essas observações para facilitar para a GGPAF. Mas mesmo com essas observações que a gente coloca, a empresa tem que apresentar essa carta de delegação de responsabilidades para vocês. A gente coloca aqui adiantando. Então, resumindo, a Angem, nesse caso, não pode importar, só a IQVIA e a Termo. Na verdade, se ela quiser importar, ela pode porque ela é a detentora, né? Ok. Só que ela está delegando. Assim, a responsabilidade primária do processo é dela, né? Mas ela está fazendo essa delegação para essas outras empresas. Entendi. Então, ela também pode. Tipo assim, se a gente pegar algum processo que aquele lá esteja importando, ele pode. E aí, outra pergunta. Ela é a detentora. Eles apresentam essa carta de delegação para vocês também e depois eles obrigatoriamente têm que apresentar para a gente? Não. Antigamente, eles até apresentavam para a gente na época da nossa outra RDC, mas com a RDC 9 eles já não apresentam. Ah, então a carta de delegação. Não é parte mais da nossa documentação. É só para vocês agora. Tá. Então, obrigatoriamente a gente tem que ver porque muitas vezes a gente estava... Quando a gente já via essa anotação no CE, a gente já ficava tranquilo, nem cobrava a carta de delegação, entendeu? É, porque assim, a gente vê da forma como está escrito aqui na RDC, né? Coloca como um dos documentos. Aqui nesse artigo... Mas quando a gente havia anotado lá, a gente já... Ah, já está registrado aqui quem vai importar. Então, a gente já aceitava. Ok. É importante olhar assim, para cumprir, né? O que está na RDC. Assim, para o nosso resguardo, né? A RDC está falando que tem que apresentar a carta de delegação. Então, é bom olhar. A gente coloca aqui para facilitar. Isso aqui também é muito comum de trocar, viu? Eles colocam aqui na submissão para a COPEC que vai ser a IQ e a Termo Fisher, né? E aí, no decorrer do processo tem disputa, né? Entre as empresas e tal. Aí, tira essas duas e coloca uma terceira empresa. Aí, a carta de delegação vai apresentar uma outra empresa que nem é uma dessas aqui. E aí, à medida que eles apresentam isso para a COPEC, a gente também atualiza no CE. Entendi. Eles apresentam isso no FAEC atualizado. A carta de delegação, só para ficar claro, ela tem que ser dessa empresa que é a detentora, né? Que está aí informada no DDCM, né? Isso. É da empresa que solicitou o DDCM. Que é o que a gente chama de patrocinador, né? É o patrocinador do DDCM. Porque, assim, quem é o responsável final pelo DDCM é quem submeteu, é a ANGEM. Então, se ele quiser trocar as empresas, tudo, ele pode fazer isso. Mas a responsabilidade final é dele. E se depois ele quiser tirar essas empresas e ele mesmo fazer a importação, ele também pode fazer isso. Que é o caso aqui do exemplo do CE. Nesse caso aqui do CE, foi a ICOM, que já é uma ORPC, que é uma empresa que é especializada em pesquisa clínica, né? Então, aqui nesse caso da ICOM, ela mesma está fazendo a importação. Não tem nem delegação para ninguém. Mas tem casos que a gente vê que você tem a empresa patrocinadora estrangeira, né? Ela delegou para uma ORPC a submissão do DDCM no Brasil e a própria ORPC delega para uma segunda ORPC as atividades de importação. Então, acontece às vezes da ICOM delegar para a ThermoFish. A gente vê isso também. Ah, ok. Então, você vê, assim, todas essas situações. Aí, o importante é que ver se tem essa observação no CE e ver se a empresa mandou a carta de delegação de responsabilidade. Que, geralmente, é uma carta bem simples. Não é, assim, não é nada muito difícil de avaliar. Eu lembro que na época que eu entrei na Copa... Deu uma falhadinha para mim, para vocês também? É, para mim também. Travou. Estou travada. Ela travou. Vamos esperar ela voltar. Adriane? Sim? Você tinha travado. Você pode voltar um pouquinho? Aqui, voltou. Consigo te ouvir agora. Consegue me ouvir? Sim, estou te ouvindo. Aqui apareceu o quê? E voltou. Consegue me ouvir? Sim. Sim. Vou retomar aqui. Então, é isso, né? Em termos de... E aí, assim, a RDC, ela descreve também, né? As informações que tem que estar em... ... 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 Por exemplo, o número do CSE, ou documento para importação, quantidade do material a ser importado, informações sobre os cuidados de armazenamento, temperatura, umidade, luminosidade, informações sobre forma física ou forma farmacêutica, prazo de validade do medicamento e quando for aplicável, né? O dispositivo, o número do lote ou o número de série. Então, tudo isso está descrito na RDC 9. E aqui entra uma parte que é importante, né? Quando existem essas alterações no produto sob investigação e suas especificações informadas no CE ou no DI, essa informação, ela deve ser notificada para a área técnica competente, né? Da Anvisa, em sua sede e o CE, CE ou DI atualizado deve ser apresentado no local de desembaraço e é vedada a entrada no território nacional de produtos sob investigação não previstos, né? No CE, CE ou documento para importação. Eu vou parar aqui um pouco a apresentação e mostrar aqui para vocês como que é isso no sistema. só para mostrar aqui para vocês no DataVise e no SCPC como é. Então, para quem não conhece, esse aqui é o nosso sistema da COPEC, né? Que é o Sistema de Controle de Pesquisas Clínicas do SCPC. Então, essa aqui é a cara do SCPC. Então, ele tem essas quatro janelas aqui, cadastro principal, auxiliar, consulta e emissão. Então, vou começar aqui por esse visualização e emissão. Deixa eu ver se ele está funcionando. É normal, ele vive caindo. Eu acho que caiu a VPN. É normal. Isso aqui é todo dia assim, porque caiu a internet. Adriane, enquanto você conecta, a gente tem a Cristina que está com a mão levantada. Ela pode fazer a pergunta? Pode, pode perguntar. Cristina, a palavra está com você. Oi, bom dia. Eu vou, antes de falar, vou recuperar aqui uma pergunta da Tatiana, que eu também estava com essa dúvida e ela escreveu sobre a DI. A pergunta dela é a DI posteriormente é substituída por um CE? Que eu também tive essa dúvida. Então, você emitiu a DI porque a gente não conseguiu analisar no prazo, mas o pedido continua na fila e aí em algum momento você analisa e isso vira um outro documento? Como é que é isso? Não. Uma vez que é emitido como DI é sempre DI. Tem situações de petições que elas seriam analisadas como petições de 90 dias, mas a COPEC considera que são petições que deveriam entrar como análise completa e faz a análise. por exemplo, já peguei umas situações de estudo fase 3 com medicamento sintético que ele entraria como DI, mas como eram estudos mais difíceis, era um estudo de hepatite que era com um desenho muito complexo, nós fizemos a análise completa e aí ele entrou como CE, mas aí a análise foi feita completa e ele foi emitido como CE, mas ele nunca foi emitido como DI. Então, não tem essa troca. Se você fez a análise completa, ele entra como CE, então é analisado e aprovado, vai como CE, e se você está liberando como decurso de prazo no dia 91, ele vai sempre como DI. E aí a Tatiana complementou, DI teria validade? E aí eu vou estender a pergunta dela para os esses documentos que a COFEC emite, eles têm algum tipo de validade? Porque a gente pega alguns estudos antigos, né? Assim, de três anos atrás, quatro anos atrás, e aí como que a gente tem certeza que aquela empresa, ela pode continuar importando, citando aquele estudo? Então, não tem muito uma regra, tem estudos que são muito longos, por exemplo, tem alguns estudos de vacinas que são enormes, que são assim, oito anos de estudo, mas assim, não tem muito bem uma regra de validade. Aí isso a gente tem que ir acompanhando no Data Visa para ver se o estudo ele ainda está em andamento ou se ele já foi finalizado. Então, tem casos de estudos que são mais curtos, casos de estudos que são mais longos, mas não tem assim, bem uma validade. Até há pouco tempo, a gente tinha alguns estudos em andamento ainda da RDC anterior à RDC 9, da RDC 38, mas não tem exatamente uma regra. Aí tem que acompanhar no Data Visa para ver se o estudo foi finalizado, porque lá a gente tem os status de estudo iniciado e estudo finalizado, aí dá para ver se o estudo está vigente ou não. Pelo Data Visa dá para saber. E aqui pelo SCPC dá para ver se tem atualização, como está. Deixa eu mostrar aqui primeiro no Data Visa. Tem um caso que eu anotei o expediente, dá para mostrar aqui, acho que está um pouco melhor essa questão. tem mais alguma pergunta? Tem, mas você pode, você quer mostrar agora? Pode, pode, porque aí muda o assunto. enquanto eu vou arrumando. Não, mas pode, pode perguntar enquanto eu estou ligando aqui. Não, tá, Jônia. Eu estou com, deixa eu até, eu não tinha parado para pensar nessas, nessas diferenças da forma como são apresentadas, mas ok, eu estou com um aberto aqui, é um comunicado especial de um estudo de 2021. Se eu tiver que conferir, vamos dizer que eu pegue aqui um CE de 2019, sei lá, um documento de 2019, aí eu acho que está antigo, eu vou pesquisar pelo número do processo que aparece logo no começo, porque tem assim, por exemplo, aqui o que eu estou com o documento é um documento da Roche, aí tem, ah, o senhor Roche, tem o endereço, aí tem número do ofício, número do processo, número do expediente, porque ao longo do documento, vários processos são citados, certo? Isso, são os DEX. Sim, aí eu, para eu consultar se o estudo ainda está em andamento, e eu olho esse primeiro processo que é citado logo no começo do documento ou eu tenho que entrar em cada protocolo? Você tem que entrar em cada protocolo, é assim, deixa eu te mostrar aqui no SCPC, você entra aqui, no CE, então, esse primeiro, esse primeiro expediente aqui é o do DDCM, né? Esse primeiro. e esses próximos aqui, isso aqui é o expediente do DEX, certo? Nesse caso aqui só tem um DEX, aí você teria que entrar nesse DEX para ver se ele está em andamento. Esse caso aqui tem só um, mas tem DDCMs que tem vários DEX, aí você teria que entrar em um por um para poder olhar se ele está... Então ele... Ok, eu tenho que olhar a validade daquele protocolo clínico, não do documento como um todo, não é isso? Isso. Deixa eu tentar achar um aqui que tenha mais de um, aliás, deixa eu tentar achar um mais antigo. Porque esse expediente do CE que você começou mostrando, que ele vinha logo no começo do documento, esse está vinculado ao processo que também é citado logo no começo, mas aí eu tenho que ir protocolo por protocolo. Isso. Eu vou tentar pegar um aqui mais antigo só para tentar exemplificar isso, que esses mais novos não vai dar para... para olhar isso, não. Vou tentar pegar um 2021. Deixa eu ver aqui um que tenha mais estudos. tem um aqui que eu me lembro que é um DDCM que é gigante, que é o do Pembrolisumab. Esse aparece aqui. Ele está colocando aqui cada a do CE. Separado, não é isso que eu quero. Esse sistema, ele é muito ruim para fazer busca. É, eu estou muito perto aqui, que tem dois protocolos clínicos, se você quiser o número. Acho que talvez pode ser. Eu queria esse só pelo fato de que eu lembro que ele tem uma quantidade enorme. Aliás, peraí aqui pelo cadastro principal. É porque aqui o que acontece, esse sistema, ele mistura tudo que a gente tem da época do DDCM com a época pré-DDCM. Aí vira uma confusão e ele não faz essa separação. É esse DDCM aqui. Eu acho que ele é o nosso DDCM record. O que mais tem estudos. Ele é um ótimo exemplo para te responder essa dúvida. Dá para ver aqui direitinho todos os status. Ele resolveu ver carregar. A gente vai conseguir ver aqui. Olha só o tanto de estudo. Isso é um único DDCM. Então, como eu estava falando, o DDCM é um processo primário. Então, é isso aqui, o expediente do DDCM. Aí aqui foi a empresa que fez o peticionamento. Então, essa empresa é a patrocinadora, a Merck. E aí, cada um desses ensaios clínicos é uma petição primária vinculada à petição do DDCM. Então, aqui você tem uma variedade de status, né? Ensaio clínico iniciado, iniciado, cancelado, petição encerrada. Aí tem esses distribuídos para a área, que são os que não foram analisados, cancelado a pedido, desistência, ensaio clínico finalizado. Então, só entrando em cada um deles que dá para saber qual é o real status do estudo. Então, esses que estão aqui ensaio clínico iniciado, teoricamente, eles não foram finalizados, porque não mudou aqui o status. Eu peguei uma aqui para olhar, que é esse aqui. Aí aqui são as petições secundárias dele. Não tem petição de finalização. Então, olhando por aqui, a gente sabe que o ensaio ainda está em andamento. Quando ele termina, a empresa entra com uma petição de notificação de término, igual essa daqui. Essa aqui é a notificação de início do ensaio no Brasil, e aí a empresa entra com uma petição semelhante, que é a notificação de término do ensaio clínico no país. E depois ela entra com esse relatório anual aqui de término. Então, esse é um que por aqui você vê que ele ainda está em andamento. Aí aqui a gente consegue ver que ele está em andamento ainda. Acho que aqui responde a dúvida. Sim. Tá. Aí eu vou voltar um pouquinho na fala da Juliana sobre a declaração de responsabilidade. Você quer colocar para mim aquele slide lá da ETC9? Sim. É aqui, né? Isso. Isso. Bom, então, assim como a Juliana falou, eu, no meu entendimento, a gente, eu, particularmente, eu confiava na informação que estava no documento intermitido pela área. Então, se eu chequei quem está consultando no processo como importador, né? Inclusive, às vezes, até o protocolo clínico diverge um pouco, assim, tem um protocolo que quem está escrito é o patrocinador, no outro protocolo é a ORPC. Então, eu checava, mas se estava no documento, se eu conseguia conferir o tipo do produto, né? O produto estava sendo trazido com o protocolo clínico, com quem estava indicado no documento para importar, eu estava entendendo que estava ok. Independente de... Então, vocês olham só o que está no C. Eu estava olhando dessa forma, pelo que eu entendi a Juliana também, né, Ju? O que... E se eu... Eu olhava só o que está no C. E outra coisa, Adriane, essa coisa da... Como é que chama? Da dinamicidade, se eu chegasse, se chegasse para mim uma importação de um importador que não constava no C.E., mesmo que ele me apresentasse a declaração de... Delegação, eu falava assim, cadê a atualização do C.E.? Entendeu? Normalmente, eu acho que vai ser bem difícil não estar lá, porque a própria empresa, ela coloca isso nas atualizações do C.E. Deixa eu até mostrar aqui no... Mas sabe o que já aconteceu comigo? Já aconteceu dele anexar um C.E. antigo. ou porque estava em análise e não tinha saído o resultado ainda ou porque ele trocou no ano de anexar, porque eu fiz a exigência e assim, logo em seguida ele apresentou o atualizado. Então, assim, eu na minha prática hoje, aí eu acho que se vocês, se a COPEC entender que não é isso, a gente vai ter que rever, né, Ju? Porque eu estava olhando o C.E. Se está batendo tudo, empresa, produto, protocolo, eu, a gente olha inclusive, existe um termo de responsabilidade que eles juntam, que a gente olha inclusive, assim, quem que está assinando, se o CNPJ bate, né, eu não estava pedindo a carta de delegação se estava tudo certo. E se o que viesse, estivesse fora do C.E., eu pedia um C.E. atualizado. Acho que a Fernanda... quando eles trocam, eles já colocam na alteração de FAEC, né, acho que a empresa, só se ela for um pouco amadora para não fazer isso, que geralmente eles colocam na alteração de FAEC antes de implementar a mudança, que nem aqui você vê que tem um monte de alteração de FAEC, é uma petição que é simples, não, eles não pagam taxa, não é uma coisa que é difícil de fazer, né, assim, pensando no lado da empresa. Do nosso ponto de vista, só finalizando, Adriane, e aí temos mais duas mãozinhas levantadas, acredito que a Fernanda vai falar alguma coisa nesse sentido também, eu já peguei algumas cartas de delegação, algumas são simples, outras não são, tá? Simples, eu quero dizer o seguinte, ali é uma delegação bem ampla, que às vezes o que a gente quer saber, assim, pode importar ou não pode importar, e vai ter um monte de responsabilidade ali no meio, será que eu tenho condição de ficar triando ali, exatamente, será que eu estou compreendendo corretamente, o que ele está delegando, será que não tem alguma pegadinha ali? Então, assim, para a gente, do ponto de vista prático, se a gente puder confiar no documento que vocês emitem, para a gente é muito mais prático, tá? Que eu vou conferir, inclusive, CNPJ e tudo. Essas cartas, assim, que eu me lembro que eu já vi, eles delegam várias atividades, dentre elas, a importação e a exportação, é só uma parte da delegação. Isso. Então, como você falou, tem os casos que tem umas cartas enormes, em que eles delegam várias atividades do estudo, aí pode acontecer isso mesmo, de virem cartas complexas, né, muito grandes, e que só lá no finalzinho, só um parágrafo que eles falam, da importação e exportação. realmente tem essas situações. Tá, eu vou passar a palavra, acho que é a Fernanda que levantou logo em seguida. Oi, bom dia. Não, eu ia só falando ainda sobre essa questão de verificar o protocolo, se o estudo está em andamento, eu já tive experiências e já peguei isso mesmo, porque eu tenho por hábito, sempre que eu pego e recebo pesquisa clínica, eu não confio no documento, não sei o que eles apresentam, eu vou, pego o expediente, vou no data visa, para ver se aquele realmente é o último CE que foi emitido, e algumas vezes já me aconteceu de pegar, que eles informam o protocolo clínico, e eu via justamente isso, que o protocolo estava encerrado, que aquele estudo estava encerrado, e justamente foi motivo de exigência, porque que eles estavam importando material, para um estudo que estava finalizado. Outra questão sobre, que elas comentaram aqui, que eu queria falar, a respeito do documento de delegação, a gente realmente tinha esse hábito, de simplesmente confiar, no que vinha lá, no final do CE, as empresas que estavam ali relacionadas, independente de ser o patrocinador ou não, a gente aceitava, se constava no CE, ok, não precisava de documento algum, mas já aconteceu também, e aí sim, eu até tinha esse entendimento, que a carta de delegação, só era necessária, caso a empresa que estivesse promovendo a importação, não constasse naquele documento, emitido pela COPEC, mas então, hoje estou revendo o meu conceito, a respeito disso, eu fico preocupada, porque assim, pensando que a RDC está falando uma coisa, a gente está fazendo outra, porque o texto da RDC fala isso, o entendimento da nossa equipe, que antes a nossa equipe, toda a pesquisa clínica, ficava sentada no nosso posto, e agora cada posto faz, o que lhe compete, em acordo com a classe do produto, quer dizer, medicamentos já não eram anúncios, mas realmente a gente tinha esse entendimento, de que a empresa que constava no CE, já estava autorizada, e que não precisaria mais nenhuma outra comprovação, de que estava habilitada, ainda sobre as cartas de delegações, o que me causa um pouco de confusão, é que muitas vezes, além de que é uma carta complexa, e que vem muitos outros poderes, que não estariam inerentes àquela importação, é que às vezes são delegadas por pessoas, que eu não tenho como saber, se realmente estariam autorizadas, eu acredito, tem uma carta de delegação, tem a frase que me basta, ok, mas quem é aquela pessoa, aquela pessoa tem poderes para delegar isso, a essa empresa, então eu continuo nessa fala das meninas aí, de que realmente o melhor para a gente seria, aceitar o que eu constasse no documento emitido pela CUPEC, é bom, era isso que eu queria dizer. Vamos fazer o seguinte então, eu vou verificar com o Cláudio Oslan, com o coordenador, como que a gente considera que fica melhor, vocês manterem esse entendimento, de considerar o que está no texto das observações, lá externas, o CE, ou modificar, assim, eu entendo que realmente é mais fácil manter esse entendimento que vocês têm hoje, de considerar o que está no texto do CE, aí eu passo para vocês uma resposta, que realmente assim, na prática fica mais fácil. Eu lembro assim, quando a gente fazia análise dessas cartas de delegação, realmente tinham algumas que eram um pouco mais difíceis de entender, e realmente isso que você falou, que tinham uns casos que a gente não entendia, se a gente poderia aceitar aquela pessoa que estava delegando. Tinha mesmo essas dúvidas, quando a gente fazia essa análise, e dificultava bastante, assim, a rotina do setor. Eu entendo, assim, essas dúvidas que vocês estão colocando, porque nós tínhamos as mesmas dúvidas na COPEC, quando fazíamos essas análises. Eram exatamente as mesmas dúvidas que vocês estão colocando, não era diferente. Então, eu vou verificar com ele, faço uma resposta para vocês. E aí, Adriana, eu acho que é uma segurança. Só finalizando aqui a minha fala. É uma questão de facilidade? É, mas não é só uma questão de facilidade. Quer dizer, se a Anvisa emite um documento, onde constam que aquelas empresas podem fazer a importação, imagina, imagina a gente questionando, a gente PAF, questionando uma empresa que já consta do CE, sobre a carta de delegação, entendeu? Ah, estou com dúvida, preste esclarecimento sobre o item tal da carta de delegação, porque eu estou trazendo coisas práticas, entendeu? Eu acho que sim. Porque no momento que a gente parar para analisar a carta de delegação, isso pode virar exigência, pode virar questionamentos. E aí, assim, você tem um documento oficial dizendo que aquelas empresas podem importar. Então, é um retrabalho, ao meu ver, é um retrabalho e pode causar ali um conflito até de competências. Ué, mas o que a PAF está discutindo? Delegação de pesquisa clínica. Quem tem competência para discutir isso é a pesquisa clínica, é a área de pesquisa clínica. Então, assim, tem tanto uma questão de praticidade quanto uma questão de razoabilidade também. Tá? Bom, era isso. E a questão de interpretação da própria norma. Então, olha só. Deixa eu entender esse exemplo que eu coloquei. Porque se a gente pensar que a norma está dizendo em casos que não é o detentor do DDCM, eu posso até interpretar do tipo assim, ok, eu olhei o DDCM e não consta ali aquela empresa. Eu não posso autorizar a importação de fato. Era isso. Eu acho que tem outras mãos levantadas. Só para complementar, eu acho que não, assim, o que está ali no CE não vai ser diferente do que estaria ali vocês olhando a carta de delegação em si, né? Isso aqui é só um exemplo de FAEC que é de onde a gente tira aquela informação que vai para o CE, né? Então, esse aqui é um caso que está sendo feita a delegação, né? De importação e exportação para essa empresa, né? Para a PPD. Então, isso daqui é o que leva aquela frase que vai lá para o CE, né? Eu não acho que é diferente, assim, da situação real lá da delegação que a empresa faz e que vai estar na carta de delegação. Nesse caso, a própria empresa submeteu, que essa própria PPD fez a submissão. A minha dúvida é só, assim, em termos de forma, né? Então, acho que até quando for feita a revisão da RDC9 que a gente está fazendo, cadê aqui, a gente está fazendo a revisão dela, a gente vai ter que mexer nesse texto porque eu fico preocupada, assim, que a RDC está pedindo para vocês fazerem uma coisa que, assim, pela praticidade, né? E por tudo que vocês estão colocando não está sendo feita. Então, acho que é até um dos pontos para a gente anotar para organizar quando for revisar a RDC. Então, eu vou até colocar aqui como um ponto de destaque para passar lá para a área que realmente é uma coisa que não é feita e que está escrita aqui que tem que ser feita, né? Mas pode passar aí para a próxima pergunta. Bom dia, Adriane. Acho que sou eu na fila da continuidade. A dúvida é a mesma, né? Mas eu sou de outro posto, estou do posto de medicamentos. Acho que as meninas que falaram até agora são de produto para a saúde, se não me engano. Bom, da mesma forma, eu também costumo fazer assim, né? Se eu vejo que a empresa ela está autorizada ali no CE, eu costumo aceitar, mas, diferente da Cristina, se ela não está autorizada no CE, eu olho a carta de delegação, eu não peço atualização do CE nesse sentido, eu costumo ver a carta de delegação. Mas eu tenho muita dúvida quando eu recebo as cartas de delegação. Não é raro, é bastante comum, na verdade, não ter essa atualização no CE, tem bastante empresa que importa sentar ali. e a gente recebe diferentes modelos, né? E, inclusive, às vezes, cartas que não são elaboradas pelo detentor do DCM, que é a empresa, no Brasil. Vêm cartas até do patrocinador do estudo internacional, né? Do exterior. Sim. Só que como a gente, na PAF, né? Geralmente, a gente é obrigado a aceitar documentos que têm, inclusive, assinatura digital, porque, às vezes, esses documentos vêm de fora, eles vêm em inglês, às vezes, vêm com uma assinatura à mão, e de pessoas que, assim, é difícil a gente saber se realmente é uma representante, né? Legal da empresa. Então, eu costumo fazer uma exigência solicitando que seja apresentada uma carta de delegação elaborada pela detentora do DCM em nome do importador e que seja assinado digitalmente pelo representante legal que está no cadastro da empresa do DataVis. Eu tento me resguardar dessa forma. Mas aí, eu também acho que é bom, né? A gente está discutindo isso porque eu acho que, realmente, a gente teria que ter um procedimento para todas as áreas, né? Para a gente poder ter esse resguardo, né? Se a gente realmente está aceitando algo que pode ser aceito para a gente não ter nenhum tipo de problema. Mas eu concordo que também é difícil para a gente fazer esse tipo de exigência quando vem uma carta, assim, né? De um patrocinador de estudo, de fora. Mas eu costumo fazer dessa forma, né? Não sei se as colegas também querem comentar, mas eu acho que seria bom a gente estabelecer. A gente fazia exatamente isso, Patrícia, quando a COPEC fazia essa avaliação, era exatamente o que a gente fazia, porque a patrocinadora de fora, né? De outro país, fazia a delegação para a URPC brasileira e aí vinha um documento em inglês que a gente não entendia se podia aceitar ou não assinar a mão e aí a gente não sabia o que era o padrão, né? É exatamente isso que você colocou, era a mesma dúvida que a gente tinha na COPEC. E eu também não tenho uma resposta para te dar, que a gente fazia exigência, perguntava e ficava sempre nessa insegurança. Eu acho que a gente poderia ter uma discussão mais profunda, né? E de repente colocar até nos nossos procedimentos internos, assim, de análise de importação. E outra dúvida que eu também tive aqui agora também com a tua apresentação é porque também é comum a gente pegar, né? Um BDCM com muitos estudos. Então, eu normalmente olho sempre a empresa que está lá em cima, detentora do DCM ou então as empresas que estão descritas lá embaixo. Mas se eu tenho uma empresa diferente ali no protocolo do estudo, ela também está autorizada a importar? Mesmo ela não sendo a detentora do DCM, só que no caso só desse protocolo específico? Assim, vocês têm que ter em mente que o responsável pelo desenvolvimento é o detentor do DCM. Então, no caso, é quem está lá em cima, né? Que nem aqui é a Ande. E aí, podem ter várias empresas aqui embaixo, né? Que nesse caso é só a Ande, mas podem ter empresas diferentes. Mas elas estariam autorizadas a importar ou não? É, elas estariam autorizadas para importar para aquele estudo específico. Para esse protocolo, né? Específico. É, então, por exemplo, se tiver aqui a PPD nesse primeiro, né? Então, ela está autorizada só para esse primeiro. E aí, para o próximo, se for outra empresa, ela está autorizada só para o próximo. Aí, vai depender de como que está aqui a história da autorização. E lá embaixo, né? Então, aqui no caso, essa aqui, né? Como está aqui a descrição embaixo. E é, no caso, essas embaixo estariam para todos os protocolos do DCN. É, no caso dessa daqui, ela colocou essas duas empresas para todos, né? A IQV e a TermoFish. Então, aqui são três protocolos e para os três protocolos seriam as três, as duas empresas. Mas tem casos que são empresas diferentes para protocolos diferentes. aí, até que na observação a gente coloca, né? A empresa fulana de tal é responsável pelo protocolo aqui, o Rocket. A empresa fulana é pela que esse Rocket Ignite. Aí, vai identificando, né? Sim. Pode ser um pouco confuso, mas assim, como tem essa história da confusão da carta de delegação e que aí, muitas vezes, ela vem de fora e a gente não sabe se dá para confiar, né? nas pessoas que estão assinando, o tipo de assinatura. A gente confia no que vem aqui, né? No FAEC que a própria empresa submeteu e aí é o que colocou aqui, né? No que a gente coloca aqui na frase. Então, o que vocês vêm fazendo agora, né? O procedimento que vocês fazem agora é confiável, que é o que a empresa mandou. Ela colocou que a delegação mandou o formulário e assinou que esse documento ele vem assinado. Esse que eu coloquei aqui é a versão que está com controle de alteração, ele não veio com a assinatura, mas no Data Visa a versão sem o controle de alterações vem aqui bonitinho com a assinatura eletrônica do representante do farmacêutico responsável. Então, é um documento assim, que tem a sua validade, né? Eu acho que tem mãos levantadas que eu também não sei se é o mesmo assunto ainda. Temos duas perguntas agora, Ana Flávia, a palavra está com você. Não, que eu estou até olhando aqui o nosso procedimento padrão aqui, aqui na... É porque aqui... Deixa eu ligar na câmera. Bom dia, Adriane. É que a nossa norma é dividida em duas partes, o objeto da pesquisa e os kits que acompanham o objeto da pesquisa, né? E aí, para medicamento, o medicamento... Quando a importação do medicamento é analisado por uma equipe, quando a importação dos kits que os acompanham é analisado por outra equipe. A importação do medicamento e aí a gente já tem um procedimento aprovado e aí, quanto a esse documento de delegação, a gente já tem alinhado, que é um documento emitido pelo patrocinador da pesquisa, onde consta a indicação do importador autorizado e as responsabilidades referentes ao transporte do embarazo à mercadoria. Deve ser apresentado quando o importador não for o patrocinador ou não consultar no CE, CE ou DDCM como responsável pela importação. Então, é o que a Patrícia falou agora. Quando é a importação do objeto da pesquisa, o medicamento, a gente considera as informações que vêm no CE, como a Cristina falou, se está descrito lá, a gente considera que a Anvisa já configura essa informação, mas se não tiver e vier uma carta, a gente aceita, a gente não pede para corrigir o CE. Mas aí, a Fernanda está falando aqui, a Fernanda tinha falado que essa história é diferente, mas a Mônica está falando que nos kits é o mesmo procedimento, então acho que talvez precise de um alinhamento nosso interno de seguir o mesmo procedimento, de não cobrar o documento, uma vez que a norma prevê que esse documento pode ser apresentado, não precisa rever o CE, então acho que se essa informação já vier quando vocês avaliarem para a gente está ótimo, mas se a carta vier depois, a gente, como está previsto na norma, a gente aceita também, pelo menos assim, na parte de objeto da pesquisa, que é a parte que a gente faz. Uma coisa que já aconteceu conosco e não está previsto na norma e nem no nosso pop, mas eu conversei com o Cláudio na época, foi a importação pelo hospital, então já teve uma situação que um dos hospitais que era onde ia ser conduzida a pesquisa estava importando o produto, e aí a gente teve que ir lá no FAEC e ver que ele é, porque o hospital não está listado nem no CE, nem, né, não está listado nos documentos que a gente recebe, aí a gente abriu o FAEC e viu que ele era um dos hospitais que, onde aconteceu isso tudo e acabou aceitando, mas isso também foi uma dúvida que teve na época e acho que pontualmente eu conversei com o Cláudio sobre essa questão e eu não sei também se seria uma sugestão para a gente incluir essa possibilidade na norma ou revisar, não sei, foi isso. mas é raro, né, acontecer isso. É, acho que foi uma vez só que a gente viu essa situação. É, foi o hospital diretamente importando e aí no final das contas, como ele era um dos entes envolvidos, oficialmente envolvidos, estava descrito em algum documento, a gente acabou aceitando. Ele era um dos centros do estudo, né? Isso, estava descrito no FAEC e a gente aceitou, mas aí quanto à carta, como a Patrícia falou, a gente aceita e aí, assim, o alinhamento que a gente tem é uma carta emitida pelo patrocinador, então tem que ser emitida pelo patrocinador e aí a gente pede a correção. Outra coisa que eu anotei aqui é, assim, pelo menos a atualização do FAEC, né? Pelo que eu sei, é uma petição que chega editada ao processo e aí você já avaliou, mas a situação não muda. E aí a gente fica... Eu até coloquei aqui no próximo slide para colocar aqui e mostrar para vocês. Porque a gente tem, assim, algumas situações de atualização de FAEC, assim, via de regra é uma petição que é avaliada, assim, pelos estagiários e pelo TR do setor e são, assim, alterações, digamos que assim, fáceis de avaliar, né? Mas tem algumas alterações que dependem de avaliação de especialista. Então, tem uns casos que a gente já viu, assim, de consultas que chegaram, né, de vocês para a gente que a empresa chega com um FAEC solto, mostram para vocês e falam que, olha, chegou, está aqui, né, esse FAEC, a lista de produtos para importação é essa, está diferente do que está no CE, aceitem. Só que não é assim, porque tem uns casos que dependem de avaliação, assim, de especialista na COPEC. É, e assim, aí, o fato de não haver alteração do status é uma dificuldade para a gente, assim, mas o nosso também a gente não muda, então, porque quando a petição de processo de registro a gente olha o status anuído e a gente sabe que alguém já olhou e já aprovou, né? E aí, o que acontece é, não tem, então a gente não sabe se avaliou, então o que a gente faz é acompanhar o ofício, né, essa aí, a atualização de CE e ver se o mais recente está com a alteração que ele pediu e se não está, eu vou e entro em contato com a COPEC. Então, o que eu falo com os meninos também é para a gente ver o último CE, porque às vezes eles mandam um CE, mas é desatualizado, então eu estou vendo aí, por exemplo, tem um do dia 4 e um do dia 11, aí ele manda para a gente o do dia 4, só que já tem o dia 11. Então, aí, como a gente tem acesso ao processo, aí a gente não precisa fazer a exigência. Se eu tenho acesso ao do dia 11, eu avalio o do dia 11 e falo com ele, ó, na próxima você manda o mais atual. Mas aí é uma certa dificuldade para a gente também, quando ele manda esse FAEC novo, falando que já pediu a atualização, que como não tem a alteração do status da petição, a gente nunca sabe se já foi avaliado e é aprovado, se foi avaliado e não foi aprovado, e aí, talvez, gera essa dúvida, e, assim, pelo menos aqui o que eu faço é acompanhar esse ofício, essa atualização e, às vezes, mando para o Calde Oswaldo. é o mais confiável, assim, o que eu recomendo é que vocês entrem no DDCM, aí, assim, o que a gente convencionou é, assim, todas as atualizações de CE ficam na árvore do DDCM, né? Então, que nem esse aqui, né? Vocês estão vendo que tem vários. Então, vem e olha que é a última, exatamente como a Ana Flávia falou, olha qual é a mais... tem de mais recente aqui, 11 de janeiro. Se o que está na atualização de FAEC que vocês receberam, está aqui dentro dessa última atualização de CE. E aí, quanto às atualizações de FAEC, normalmente, assim, o que a gente faz de mudança é colocar aditado ao processo. Acho que é isso que os meninos fazem. distribuído para a área para aditado ao processo. Mas aditado ao processo significa que foi analisado ou não? Você só receberam? É. Não, significa que foi analisado. Quando ninguém fez nada, fica distribuído para a área. Se mudou para aditado é porque alguém olhou. Ah, tá. Entendi. Se não fica assim, distribuído para a área. Entendi. Então, por exemplo, aquele que você mostrou, o último é 11 de janeiro, então, esse de 2 de maio não teve atualização. Se foi do mesmo, não sei. Entendeu? Qual o de 2 de maio? Não, eu não sei se é o mesmo processo, mas vamos supor. A última atualização é 11 de janeiro. Se eu tenho um FAEC e depois disso significa que não houve atualização. Que ele ainda não foi analisado. É, que ele não pode me mostrar esse FAEC como atual porque o último que eu tenho é a última atualização de sério é do dia 11. Aham. Isso aqui, aqui, isso. Esse daqui ainda não teve nada. Mas isso aqui é 2022 e aqui é 2023. Ah, tá. Tá certo. Aí aqui realmente é o que tem de mais recente. pode ser via FAEC. Tá. É porque, assim, a atualização atualização de CE é exatamente isso. Não necessariamente é via FAEC. Pode ser que tenha sido uma emenda ao protocolo, modificação, qualquer motivo. Essa aqui, por exemplo, tá escrito aqui, MODINC, quer dizer que foi um emendor de protocolo, entrou um estudo novo. Aí esse estudo novo gerou essa atualização de FAEC. Aqui é a de cima, ó, FAEC. Aliás, gerou a atualização de CE. A de cima foi por causa de atualização de FAEC. Aí a gente vai colocando aqui em emenda os motivos de atualização de CE. Agora, para vocês, em termos práticos, é entrar e olhar mais recente para saber se foi ou não é aprovado, né, pela COPEC. Aí eu tinha... Era isso, né? Aí eu tinha separado aqui para falar para vocês só para mostrar, mas aqui é um documento que vocês já conhecem, né, todos vocês já avaliam. E aí o ponto de interesse era só mostrar, né, aqui a lista de produtos para importação. E aqui aquela questão, né, da delegação de atividades. Nesse caso aqui, a empresa que submeteu essa MedPace, que é uma ORPC, o patrocinador é uma empresa estrangeira, essa COGENTE. E aí aqui na delegação, eles delegam para a própria MedPace algumas atividades que não são, né, importação. Aliás, aqui tem, né, importação. E aqui para essa outra empresa, atividade de importação. Então, a importação está delegada para duas empresas. Para a própria MedPace que submeteu o DDCM e para essa outra empresa. E aí é isso que a gente coloca no CE. Aí aqui, como eu falei para vocês, vem assinado, né, vem assinatura eletrônica, então é um documento que é confiável. E aí na alteração de FAEC, a mesma coisa. Aí a gente tem essas alterações aqui que a gente pede controle, né, de... O controle da versão para ver o que ele colocou. Então, é muito comum eles irem adicionando aqui vários produtos para importação, tirando. Isso aqui é comum. Aí deixa eu só mostrar aqui rapidinho o SCPC, só para vocês entenderem aqui como... Como que é esse sistema. Acho que a maioria de vocês não deve conhecer o SCPC. A gente usa esse módulo aqui para cadastrar a DCM, né? Se você vem e coloca aqui o número de processo, e coloca aqui no procurar, ele já puxa as informações do Data Visa e preenche. Aí coloca aqui o nome do patrocinador, aí do Data Visa ele puxa o expediente, data do expediente, assunto da anuência, aí aqui a gente preenche com o nome do IFA, nome comercial no Brasil, a gente preenche também o código, o tipo de medicamento, aí coloca aqui se é sintético, biológico, fito, radiofármaco. E aí aquelas observações que aparecem no CE, a gente que cadastra aqui também, observação interna normalmente a gente não põe. E aí para decidir se esse documento ele vai ser um documento para importação com o CE, é aqui. Se a gente coloca um sim na expiração de prazo de análise, ele vira um documento para importação. Se coloca um não, ele vira um CE. Aí depois que coloca em gravar, aí ele puxa do Data Visa os ensaios clínicos que estão vinculados ao DDCM. Aí você entra em cada ensaio clínico e vai preenchendo as informações. Aí aquela informação sobre a importação é nesse campo que a gente coloca aqui nas observações externas da análise. Aí na época que isso aqui foi pensado, a gente pensou tudo que a gente quer que vá para o CE de forma que fique visível para a empresa, qualquer pessoa que olhe, vai aqui para esse campo externo. Além dessa parte de importação e exportação, às vezes a gente coloca algumas informações relacionadas à avaliação para registro. então tem uns casos de estudos que se discutiu com a empresa e aquele estudo tem alguma limitação e ele não vai ser suficiente para registrar. Aí você coloca aqui que foi discutido com a empresa na reunião, tal, tal, no cumprimento de exigência, tal, e a empresa está ciente que vão ser necessários mais estudos para o registro. Aí a gente coloca tudo isso aqui nas observações externas. E aí para visualizar, é lá onde eu já estava mostrando para vocês. Aí tem aquele campo de pesquisa aqui, só que é bem ruim para você pesquisar. Aí você pesquisa pelo número do DDCM, aí ele puxa aqui com essas informações, e aí esse sistema ele tem uma limitação muito séria que, assim, lá para a COPEC eu acho bem problemático. Quando você gera um CE ou um documento para importação, o SCPC ele te deixa gerar só uma primeira versão. Ele não tem uma opção de atualização. Então, toda vez que você precisa atualizar o CE, necessariamente você tem que fazer isso pelo data visa. Então, por isso que a gente tem aqui esse monte de ofício eletrônico de atualização do CE, porque o SCPC não te deixa enviar uma segunda versão do CE. então, toda vez que você precisa atualizar, você tem que pegar isso daqui e mandar por ofício eletrônico. Ele deixa você enviar esse autorizar aqui só na primeira vez. Nas próximas vezes é sempre por ofício eletrônico no data visa. Então, isso é uma coisa bem ruim assim na nossa rotina no setor. Seria muito mais fácil se ele gerasse outras versões para poder controlar aqui dentro do próprio SCPC. E, assim, para vocês agora aqui conversando nessa questão de controlar o que é o CE mais atualizado, se vocês têm acesso à petição do DDCM no data visa, eu acho que realmente é mais fácil vocês controlarem por aqui, pela árvore do processo. Sempre vai dar para ver aqui pelo próprio data visa. Tem aqui esse outro exemplo. deixa eu colocar aqui para pesquisar que dá para ver também. Eu acho que é menos confuso do que olhar no SCPC. Que sempre que vocês estiverem em dúvida quando receberem algum alguma atualização de FAEC vocês podem entrar e olhar diretamente na árvore do processo. esse aqui por exemplo é um que está mais simples. Teve só uma atualização de CE. Então entra lá olha o que é a atualização e vê se bate com o documento que vocês têm. Esse aqui é um dos casos que tem a delegação para a empresa para fazer importação e exportação. Com isso eu acho que a maioria dos casos em que vocês têm dúvidas quanto ao FAEC que vocês recebem dá para tirar essa dúvida aqui olhando direto no data visa. E aí aqui eu tinha separado aqui também um outro caso para falar que são os casos em que a gente faz avaliação pelo especialista. tem esse caso que não é feita avaliação pelo especialista que é o primeiro. A empresa às vezes faz redução do prazo de validade do medicamento experimental mantendo os cuidados de conservação. Nesse caso ela faz só uma alteração do FAEC e atualiza a lista de produtos para importação. Então é uma alteração de FAEC simples que os estagiários ou técnico fazem a avaliação e atualizam o CE. E tem também a situação da alteração do prazo de validade que é prevista no protocolo de estabilidade que é aprovado pela Anvisa. Esse caso também é uma alteração de FAEC comum. Estagiários e técnico fazem essa avaliação. Mas tem esse caso aqui da alteração de prazo de validade não prevista no protocolo que a Anvisa aprovou. Aí nesses casos era aquilo que eu estava falando para Ana Flávia que não é só a empresa entrar com atualização de FAEC ela entra com a alteração do FAEC e entra com uma outra petição que a gente chama de modificação substancial que é como se fosse o nosso pós-registo da pesquisa clínica. A empresa entra com esse pedido da modificação essa modificação a petição que depende da análise do especialista ela vai ter que ser anuída publicada no DU passar por todos os ritos e só depois que a modificação ela é aprovada que a alteração de FAEC é aprovada e essa lista de produtos para importação ela pode ser atualizada. Então a gente já recebeu uns casos em que a empresa ela quer fazer essa alteração e fica mandando o SAT pedindo para só alterar o FAEC não é assim e aí tem casos também mais complexos que são assim a empresa ela quer incluir uma nova concentração do medicamento uma nova forma farmacêutica uma nova apresentação e aí para isso ela faz a alteração do FAEC mas também precisa da avaliação da modificação substancial que também depende da avaliação do especialista e uma outra que acontece também é às vezes a empresa ela altera o desenho do estudo e ela precisa incluir um placebo aí a mesma coisa ela vai ter que entrar com o pedido de modificação substancial para que a alteração de FAEC seja aprovada aí todos esses casos dependem de de avaliação do especialista para que a alteração de FAEC seja aprovada então se eles chegarem só com uma alteração de FAEC pedindo para para alterar a lista de produtos para importação não tem como fazer isso sem a avaliação da modificação substancial acho que é isso mais alguma pergunta? Adriane temos a Juliana com a luzinha levantada Oi eu não eu acho que você passou um slide lá logo depois que a gente começou a falar da carta de delegação falando sobre a inspeção a apresentação do produto na hora da inspeção ou foi impressão minha que você falou sobre isso de qualquer forma na norma consta uma aqui ó nas embalagens externas ou transporte que trata esse capítulo deve constar aí fala desses itens aí que tem que constar tem muito tempo que eu não inspecionei um produto de pesquisa clínica mas quando eu inspecionei essas informações não constavam lá e aí fica uma que o pessoal ficava na questão tá e o que a gente vai fazer não tá essas informações lá número do CE do DDCM isso não tá na embalagem de transporte não sei se o pessoal tem inspecionado agora mais recente e tem vindo isso mas uns produtos que eu peguei tanto no Espírito Santo uns que o pessoal de Guarulhos fez inspeção não constava esses documentos essas informações e aí é uma questão que fica assim como é que nós vamos fazer só ele colar lá ele pega o despachante vai pegar escrever tudo isso e colar lá e a gente libera é só isso é uma minha pergunta eu acho que o pessoal aí da da GGPAF vai conseguir responder isso melhor né Ana Flávia não sei como que vocês estão recebendo isso que isso é o que tá pedindo na RDC né não sei como que assim vocês estão recebendo na prática ok então isso a gente vai ter que conversar depois internamente né Ana Flávia e Mônica é então eu ia pontuar eu ia pontuar na verdade Adriana desculpa deixa eu abrir a câmera aqui que tá fechada perdão é perdão é Adriana que é o seguinte na verdade a pergunta que a gente quer é porque as normativas de regularização de produtos de normativas específicas das outras áreas a gente segue ipsilíteres em relação por exemplo a dizeres de rotulagem e embalagem então assim nunca essas normas são nossas né o que a gente tá questionando é estando disposto na RDC9 a obrigatoriedade dessas informações nas embalagens e no momento de uma verificação de inspeção não há essa informação qual é o procedimento que a PAF tem que adotar em relação a questão de risco identificada pela área de vocês a gente indefere manda rechaçar ou a gente libera sob termo de guarda para que o patrocinador a empresa seja lá quem for a delegada faça a adequação dessa rotulagem o que que vocês entendem como sendo plausível para cumprimento da RDC9 na situação de não verificarmos esses dados nas embalagens nas rotulagens pois é assim do que a gente avalia de rotulagem quase tudo que tá aqui nós avaliamos na parte de modelos de rótulo eles tem que colocar quase tudo que tá aqui que a gente tem uma a gente tem no manual de qualidade uma listagem de tudo que eles têm que colocar na rotulagem dos produtos sob investigação então tem isso num manual nosso da área e tem isso também numa IN de BPF de medicamentos experimentais da GGFIS e aí tem quase tudo que tá aqui eu acho que só não tem isso aqui de quantidade de material importado o resto o resto todo tem mas o número do CE do DDCM dificilmente vem nas embalagens tanto de transporte também não tem agora sim as informações dos cuidados isso aí até vem tudo tem lote prazo de validade isso até vem agora tendo o número do CE não tendo o número do CE era essa minha pergunta o item A que não veio o A e o B realmente não tem nessas normas você entende que a gente pode liberar pra eles fazerem adequação aqui antes de disponibilizar pra consumo ou você acha que a gente tem que rechaçar pra ele fazer adequação lá fora pois é assim é a mesma coisa lá na carta de delegação que eu fico preocupada eu confesso que assim antes de mexer com esse treinamento né de olhar isso daqui eu não sabia detalhadamente tudo que era pedido né eu não sabia que tinha que ter tudo isso daqui como requisito nas embalagens e aí realmente eu não não sei assim até que ponto a gente tem que pedir isso e qual que é a ação que tem que ser tomada então normalmente eles não colocam isso nem o número de CE e nem a quantidade de material importado pela experiência de vocês não não põe não na prática eles não colocam isso não então isso aí é uma questão que é importante levar lá para o Cláudio Osval para ver com ele porque aí quando a gente quando a gente faz a inspeção a gente cai nessa situação tá tá na norma eu tenho que exigir eu tenho que fazer cumprir a norma mas como fazer eu cumprir essa norma porque para mim meu ponto de vista o ideal era tirar essa parte aí da norma porque você oriental tem que avaliar qual é o risco né é porque você mandar o cara liberar em termos de guarda só para ele acrescentar essa informação do número do CE sendo que ele já tem esse número do CE para onde vai não tem lógica né assim não tem uma necessidade e você mandar voltar esse produto porque ele não tem o número do CE e aí você interromper ali a pesquisa clínica atrapalhar também parece uma coisa sem lógica uma coisa muito simples para você mandar o produto voltar é é assim minha opinião pessoal né não digo assim opinião da área eu eu penso que a gente tem que se pautar pelo risco e ver o que que é assim qual é a relevância né se aquilo ali realmente é uma ação que que ela vai ter uma relevância pautada no risco ou se assim é uma burocracia que a gente está criando acho que tem que pensar nesse sentido se realmente assim qual vai ser a o benefício de pedir para ele colocar né o número do CE vamos formalizar pelo CEI aí a solicitação do procedimento aí o Claudio Oswaldo analisa com cuidado e a gente faz a adequação do procedimento sim eu acho que pode pode fazer isso e eu já adianto para ele que vai chegar esse esse documento mas pelo que vocês estão falando não é algo que que é tão relevante pedir para as empresas fazerem isso então assim na minha opinião pessoal talvez não seja tão importante mas realmente assim eu não não conhecia esses requisitos porque como a gente não faz essa atividade lá na COPEC realmente ficamos um pouco alheios né a essa parte eu fui parar a conhecer agora lendo estudando para fazer esse treinamento realmente eu não sabia de todos esses detalhes mas façam sim façam esse SEI para formalizar até para assim para resguardar a área de vocês é melhor eu queria fazer uma pergunta ainda a respeito da listagem desses produtos que vem no CEA em algum momento a COPEC faz uma avaliação dessa listagem ou simplesmente o CEA ou documento que é feito pela COPEC é emitido com o que a empresa fornece porque recentemente até mandei consulta e conversei com o Claudio sobre esse assunto é estranho porque às vezes vem uma listagem diminuta de produtos no CEA e a empresa está importando um eletrocardiógrafo mas não consta eletrodo daí a empresa vai importar um monte de eletrodos e fica parada a importação esperando a alteração do FAEC e aí me pergunto em algum momento isso é avaliado pela COPEC porque não me parece razoável que uma empresa que está autorizada a importar o eletrocardiógrafo não possa trazer o eletrodo e aí fica tudo parado esperando e outra coisa que eu queria saber é a respeito do quantitativo porque nenhum documento vem em um número de produtos que essa empresa pode importar então às vezes chega numa mesma semana a gente vê que analisa tudo junto várias cargas do mesmo produto e uma quantidade até alta e a gente não sabe mas será que tudo isso realmente é para essa pesquisa então eu queria saber se em algum momento existe alguma proposta de controle de quantitativo de importação disso ou é livre mesmo importa o tanto que quiser e essa questão de que é avaliada essa listagem fornecida pela empresa ou simplesmente emite-se o documento com o que tiver se estiver faltando daí eles que alterem então assim essas avaliações de alteração de FAE é que elas são bem rápidas não costuma demorar não se demora é assim excepcional costuma ser feito bem rápido até porque são os estagiários que avaliam aí assim em relação ao mérito da avaliação normalmente assim não é feita muita exigência em cima dos itens não acho que assim o que tem mais cuidado mesmo é com o próprio medicamento experimental é com dispositivo quando tem e assim se tem algum item né de kit que o especialista tem alguma dúvida e faz alguma exigência mas de forma geral assim não tem muita assim muitas dúvidas em relação aos itens para importação em termos de quantidade a gente não avalia a quantidade não avalia é o item em si é caso do medicamento né via de administração é condição de armazenamento é prazo de validade e se no caso do medicamento se é controlado ou não é controlado antigamente a gente ainda avaliava a quantidade mas hoje em dia não tem essa essa avaliação não e outra coisa também que até me esqueci de falar interessante que às vezes assim vem muito específico assim do produto da marca do modelo em outros é totalmente genérico é é o capo da empresa assim não tem uma regra né você vai ser genérico você vai ser específico é isso que eu ia perguntar então é a empresa que coloca e vocês acatam a listagem fornecida sem julgamento quase que sem julgamento algum porque realmente que fosse mais genérico às vezes até aos às vezes ela coloca tem listas que diz eletrodos é às vezes ela troca e é muito bom eletrodos mas às vezes quem sabe ele não consegue aquele específico aquele modelo que botou pediátrico tal, tal, tal tal modelo não tem aí realmente vai ficar parado de novo sabe não sei se tem como mas seria muito bom que essas listagens que vem do CERF fossem mais genéricas até agilizaria o processo para a gente eu já vi uns casos de troca assim que eles colocam específico até com o nome da marca coloca lá eletrodo fulano de tal kit fulano de tal e aí depois eles fazem a alteração de FAEC e tiram o nome da marca coloca lá só eletrodo mas isso é uma decisão da empresa não é a COPEC que decide assim essa é uma avaliação que a empresa faz e aí envia aí assim na RDC 9 a gente não tem em nenhum lugar assim uma definição de como que eles têm que fazer isso né em nenhum dos nossos manuais também da RDC a gente coloca isso que eles têm que definir aí fica realmente puramente a critério da empresa a estratégia que ela vai utilizar tá certo obrigada não temos nenhuma pergunta mais Adriane tá certo então aí eu vou eu vou disponibilizar a apresentação para vocês aí depois alguém envia para vocês lá tem o meu contato se alguém precisar tirar alguma dúvida espero ter ajudado ter contribuído desculpa qualquer confusão possa ter criado aí na nossa conversa nossa discussão e qualquer dúvida podem entrar em contato Adriane só te agradecer foi muito esclarecedor esses pontos que a gente levantou aqui hoje a gente vai tentar a gente tem um pop né do PAFME a gente vai verificar primeiro tentar harmonizar aqui e levar para o Claudio Oswal os pontos que a gente não conseguia ter fechado mas é isso eu me envio a apresentação que a gente compartilha com o pessoal obrigada tá certo obrigada gente obrigada pessoal até mais tchau 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 gente